Toma uma com eles, cara do povo. Olha só a chance real de pifada do Baianinho, hein? Chance real de pifada do Baianinho tem 40 mil silikins lá e o Baianinho quer ir na 13 antes. Que isso, Baianinho? Que coragem é essa, Baianinho? Nossa! Eu acho que pode pagar caro por essa coragem agora, tá? Acho que o Baianinho foi ousado, no mínimo. Pode ser que esse 11 não tava tão caindo, tá caindo sim. Xiii, pode tá azedando o pé do frango, hein? Ah, agora ele vai ter que respirar fundo e torcer pro Michael de Teixeira de Freitas errar esse arrocho na 13. Pra ganhar sua segunda série do Baianinho, o Michael de Teixeira de Freitas! Tchau!